Pra você que chegou nesse vídeo, pra você que caiu de paraquedas aqui, você vai ver hoje o vídeo mais completo sobre o Reveravit, que tá fazendo o maior sucesso aí na internet, e eu vou contar tudo pra vocês, como isso que impactou aqui na minha família, se vale a pena ou não, se é um bom investimento, se vai resolver o seu problema de vez ou não. E nesse vídeo também, eu vou te dar um grande alerta, eu vou te convidar pra ficar até o final do vídeo, vai ser um vídeo muito rápido, tá gente? Vai ser um vídeo muito direto, eu espero poder estar te ajudando. Bom pessoal, meu nome é Marcos Unchel, é um prazer estar falando com vocês. Um tempo atrás, pessoal, aqui em casa ficou uma loucura. A minha irmã começou a aparecer umas manchas na pele dela, e eu não sabia mais o que fazer pra estar ajudando. Pesquisei em vários outros lugares, comprei muito produto que não valia nada, com a intenção de ajudar, mas só piorou. Foi quando uma amiga minha, ela vem no nosso desespero, e ela me falou do Reveravit. Ela me passou o site oficial do Reveravit. Quando eu acessei, quando eu entrei no site, eu vi que ali estava a solução para os problemas. Só que antes de continuar falando, eu já vou te falar do golpe que está acontecendo aí no mercado. Gente, presta muita atenção a partir de agora. Como o Reveravit está fazendo o maior sucesso aí no mercado, tem muito vigarista que quer um fatio do bolo também. Está falsificando o Reveravit e comercializando em sites de terceiros. E eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que o Reveravit não é vendido em nenhuma farmácia, não é vendido no LX, no Mercado Livre, na Americanas, nada disso. Somente no site oficial do fabricante. Pra economizar seu tempo e dinheiro pra você não cair em golpe nenhum, eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição abaixo do vídeo, e também no primeiro comentário fixo. Só esse site vai te levar ao produto original. Mas não clica agora não e fica comigo. Bom, gente, o Reveravit, como eu estava falando, ele chegou aqui no Brasil tem pouco tempo. Ele veio dos Estados Unidos com a fórmula americana, aprovada pela FDA americana e também pela Anvisa. Na sua fórmula, por exemplo, vai ter o ácido hialurônico. E como que o ácido hialurônico vai agir? Quais que são os benefícios do Reveravit? Bom, gente, o Reveravit, ele vai combater as manchas da sua pele, a acne, vai acabar com aquele famoso bigode chinês, vai acabar com as rugas, o pé de galinha, vai deixar a sua pele muito mais macia, muito mais firme, muito mais forte, com brilho, muito mais hidratada e muito mais firme, tá? Então o Reveravit, com esse poder aí do ácido hialurônico, ele promete o rejuvenescimento. Então ele vai agir direto em todos esses problemas causados aí no longo do tempo aí na sua pele. E como que é a forma de você estar tomando o Reveravit? São 20 gotas por dia. 10 na parte da manhã e 10 na parte da noite, tá? No site oficial do fabricante, por exemplo, recomendo que você está fazendo um tratamento de 5 a 10 meses. 10 meses é o mais completo. Você está fazendo corretamente, tomando diariamente essas 20 gotas. Se você comprar um Reveravit achando que você vai resolver seu problema de um dia para o outro, melhor não comprar que vai estar jogando dinheiro fora. Não existe milagre. Você tem que fazer sua parte também. No caso da minha irmã, ela já está no oitavo frasco. Olha a pele dela, está linda. Outra coisa que eu achei interessante, ela é tomar bastante água e começou a praticar bastante exercício físico também. Isso ajudou e muito, tá gente? Bom, por que não está funcionando para todo mundo? Assim como eu falei no começo do vídeo, tem muita gente que está comprando produto falso. Somente esse site aqui abaixo do vídeo é o site oficial do fabricante, onde vai te levar ao produto original. Agora sim você já clica lá, está tendo uma super promoção. Não sei por quanto tempo vai ficar, tá gente? Então aproveita essa oferta. Agora já clica lá porque o Reveravit funciona de verdade. Sem contar que no site oficial do fabricante também você vai ter seus dados bancários totalmente seguros. O produto chega de 7 a 10 dias, tá? Úteis. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Eu desejo uma boa sorte para todo mundo. Depois deixe no comentário como está sendo sua experiência com o Reveravit. que você tenha um excelente tratamento, que tudo fica bem. Fique com Deus e até a próxima.